Um homem foi preso e outro continuou foragido depois de roubar o mercearia no fim de semana. A ação criminosa foi registrada por uma câmara de segurança. Aí ó, isso foi Ipanema, né? Conceição de Ipanema, né? Conceição de Ipanema. E é legal que nas cidades pequenas ainda tem mercearia, né? Isso que é legal de falar, mas infelizmente o sol rachando tá mais 3,40. Nem isso, né? Nem mesmo o sol claro, sol forte, atrapalhou a ação desses dois homens que foram até uma mercearia que fica no povoado de Alto, São Luís, que pertence à Conceição de Ipanema. E na tarde de sexta-feira, meteram a bronca, viu, Nico? Como se diz aí na gíria. Entraram e com arma anunciaram o assalto e levaram aí dinheiro e alguns produtos da mercearia fugindo logo em seguida. O que eles não contavam, Nico, é que acontece desde maio a safra segura, que é justamente para proteger a colheita do café e também ajudar aí, né? A passar mais segurança na zona rural da cidade de Caratinga, de Conceição de Ipanema, de Ipanema, onde se produz o ouro verde de Minas, que é o café. Então, esses homens, um deles foi localizado, preso, com ele a polícia recolheu 250 reais, já com outros 700 reais que foi recuperado, mas esse homem não foi preso, porque ele levou o dinheiro até em casa, escondeu e foi embora. Sumiu, já sabendo também que a polícia estava no encalço dele. Então, essa pessoa que foi presa, que é o comparsa, vai responder aí pelo assalto, até que esse outro homem não seja encontrado, né? Ele é o principal figurante dessa história, desse assalto que aconteceu lá em Conceição de Ipanema, na comunidade ordeira de Alto São Luís, Nico, a Médici. Que doideira, né, Tomás? É um lugar pacato, né? Isso que o Tomás está falando aí, ó, comunidade ordeira, porque é onde todo mundo conhece todo mundo, gente. Você chega lá e fala assim, ô gente, estou precisando encontrar o Joaquim, aí você já fala assim, o Joaquim, filho da Maria, é o Joaquim, primo do Sebastião? Todo mundo conhece todo mundo, passou aqui agora, está até com a camisa verde, todo mundo dá informação, olha lá. Aí acontece um trem desse, ninguém aguenta não, né? É, custa ter uma mercearia, né, que o pessoal vem aqui, compra as coisas e leva para vender nas cidades pequenas, né, para muita gente que não tem condição de transporte para vir na cidade do Porto de Valadares. Ah, que tristeza. Um beijo no coração da turma de Conceição de Ipanema. Encontrei com a turma de Conceição de Ipanema sábado, viu?